Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Mano, quiser divulgar seu trampo com a gente, tá ligado? Quer que a sua música tenha mais visibilidade, seu canal tenha mais inscritos Só chamar no número que tá aqui na descrição, demorou? Chama, fala que veio por esse vídeo aqui que vai ter uma promoção bacana pra vocês Mas só chama até quinta-feira, beleza? Que é até quinta-feira que a gente vai poder fazer essa promoção aí pra vocês Fala a vinheta e vamo que vamo Mano, nesse ano de 2020, eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Porque o preconceito contra os MCs tá foda Aconteceu isso com o Fiote, com o BMO Aconteceu isso com o Kevin Aconteceu com mais um MC E o outro agora, que mais recente, né mano? O Ariel, tá ligado? Ariel acabou sendo expulso do hotel aí E ele mostrou uma bolada de dinheiro, mano Confere um trechinho aí do que aconteceu Quero fazer um relato pra vocês Que eu vinha pro Rio de Janeiro e ficava sempre em Newton Hotel Aí da última vez que eu vim pra cá Fui maltratado no hotel, tá ligado? Os bicos, é... Quis dizer que nós tava duro Que nós não tínhamos dinheiro, tá ligado? Aí, pô Pedi desculpa lá pros caras lá da recepção Mas eu... Eu tive que também mostrar um pouco de dinheiro lá que eu tava no bolso Pra gerente, pra ela poder... Pra ela poder ter um pouco de respeito Porque parece que esse tipo de gente só respeita quem tá com o dinheiro, tá ligado? Aí eu troquei de hotel Resumo Olha como é que eu tô sendo recebido aqui, ó Querido Ariel Biliribararó Queríamos afirmar Que gostaríamos de informar que tem um café Mas se você preferir também tem chá Às vezes É preciso mudança na vida, entendeu? Tudo é preciso de mudanças, às vezes Fala aí É ou não é? Mudou, conseguiu tudo que queria É nós, estamos juntos Brincadeiras na parte aí Quero agradecer aí, rapaziada Pela recepção aí Tamo junto, viu? Muito obrigado aí, rapaziada Do Parque Olímpico Nas Olimpíadas É complicado, né? Às vezes o pessoal julga só pelas vestimentas Assim, pelo jeito que você é Ah, pensa Ah, esse cara não tem nada Não Ah, é só mais uma apanheira Ah, só isso Vai ver O cara tem muito dinheiro, tá ligado? Tem muito mais dinheiro Do que aquela pessoa que tá julgando, né? Mas é foda, mano É, preconceito é complicado mesmo, tá ligado? Mano, o Dilma Alves acabou pedindo a MC Mirella em casamento, tá ligado? Aí é o casal que nasceu do fã A gente tá vendo aí que tá dando muito certo, né, cara? Foi três anos de muita luta, muitas pessoas que estão aqui próximas da gente sabem disso E meu, nossa, pra mim eu não sei nem o que falar, gente Porque, você lembra uma vez Quando eu falei pra vocês vida Às vezes você me fala pra você Como é que mostra aqui? Eu falava pra você que eu nunca tinha A condição de te dar uma aliança de verdade E hoje, graças a Deus Eu posso te dar uma aliança de verdade Nossa Te pedindo em casamento E na maioria das vezes Quando um tema tá muito, muito em alta Mês sempre os MCs vêm e querem fazer uma música E dessa vez o MC acabou lançando uma música Sobre o coronavírus Que é uma parada que tá sendo comentada em todos os jornais E quando é uma coisa muito comentada Pode ter certeza que vai virar uma fã, tá ligado? Ah, é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever no canal, mano Sua inscrição é muito importante, demorou? Se quiser divulgar com a gente, chama o número aí na descrição E é isso aí, mano É nóis, valeu Fui